Fala torcida do Verdão! Vamos às notícias do Palmeiras. Mas antes se inscreva em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Aqui você fica por dentro de tudo que acontece no Palmeiras. Exclusivo! Jailson elogia a estrutura do Palmeiras e mira mundial, vontade de vencer é enorme. Estou muito feliz por ter começado bem aqui. O clube me proporcionou uma estrutura ótima e isso ajudou que minha adaptação fosse praticamente imediata. Consegui redquirir a confiança no meu futebol de maneira bem rápida. Mas é apenas o começo, ainda preciso seguir evoluindo para chegar na minha melhor forma. Anunciado no dia 7 de janeiro, Jailson foi bem recebido pela torcida após uma apresentação criativa do Verdão, que parodiou a abertura da série O Maluco no Pedaço para anunciá-lo. A brincadeira deu-se pela semelhança física com o protagonista do seriado, o ator Will Smith. O meio campista chegou ao viver de quase um mês antes da estreia do time no Mundial de Clubes, que acontece no dia 8 de fevereiro. Questionado sobre as expectativas para a competição, ele afirmou estar esperançoso de uma boa campanha. É diferente estar em um clube que vai jogar o Mundial no mês seguinte da tua chegada. Estou otimista que podemos ter um grande desempenho. Espero ajudar conforme a comissão técnica achar melhor. A vontade de vencer é enorme. Considerado uma das maiores promessas da base brasileira nos últimos anos, Hendrik do Palmeiras falou sobre os merengues. Depois de ser um dos destaques do título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, ao longo do mês de janeiro, Hendrik teve seu nome falado por todo o futebol europeu. Aos 15 anos de idade, o jovem atacante é considerado uma das maiores promessas do futebol brasileiro nas últimas décadas, e tem sido constantemente ligado ao Real Madrid, que estaria interessado em tirar o garoto do Palmeiras. Hendrik concedeu uma entrevista nesta segunda-feira, 31, ao jornal O Maka, da Espanha, e aparecerá mais uma vez na capa de um dos jornais mais respeitados do país, na terça-feira 1. Esta será a terceira ocasião em que o jovem jogador palmeirense será estampado na primeira página do periódico, deixando até o tenista Rafael Nadal, ídolo espanhol e madrilenho, como uma pequena figura ao seu lado. Tenho muito carinho pelo Real Madrid, disse Hendrik, um dos destaques da entrevista com o garoto que foi estampado pelo Maka. Em outras passagens listadas pelo jornal, o atacante falava sobre o fato de acompanhar Vinícius Júnior com a camisa merengue, inclusive, se identificar com o francês Kylian Mbappé, que estaria de chegada ao grupo dos blancos após fechar um acordo sem custos com o PSG. Por conta da idade, Hendrik ainda tem um contrato de formação com o Palmeiras. Ele poderá assinar um vínculo profissional em julho, quando completará 16 anos. É consenso entre jogador, família e clube de que um contrato profissional com o Alviverde seja firmado assim que possível. Independente do interesse do Real Madrid, o jovem atacante só poderá deixar o Brasil após a maioridade legal, aos 18. E você, torcedor do Verdão? O que acha do futebol apresentado pelo meio-campo Jailson até agora? E sobre a jovem promessa do Palmeiras está sendo capa do jornal mais importante da Espanha? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do Verdão. Também deixe seu like para ajudar o nosso canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo.